Estou aqui na tela do meu celular pra gravar pra vocês como fazer um ebook utilizando a ferramenta Canva, tá? Na versão grátis, tá? Eu tenho a versão Pro, mas eu queria um cadastro aqui pra vocês olharem na versão grátis e pelo celular, tá? Não tem desculpa. E aí, você vai aqui no Canva, quando criar um design, você vai na opção Apresentação. Então, se você quiser fazer maiorzinho, você vai em Panfleto, tem a opção de fazer Currículo, mas eu gosto de Apresentação porque ele fica mais achatadinho, menorzinho e até melhor porque tem gente que tem preguiça de ler, né? E aí, tem várias opções aqui dentro, tá? Todas que tá escrito a palavra grátis, você pode utilizar, tá? Sempre visualiza aqueles que você, por exemplo, acha mais legal, que você quer realmente utilizar. Eu gosto muito desse aqui, tá? Mas aí, deixa eu escolher aqui um diferente. Vamos colocar esse aqui. Aí, por exemplo, você quer criar um ebookzinho pra mostrar lá as plataformas, né? O que tem dentro das plataformas e tal. E aqui, você coloca, por exemplo, você vai editar o texto, você clica aqui, ó, como começar. Colocar bem simplesinho mesmo. Como começar no mercado digital. Bem simplesinho, tá? E você coloca aí o que mais te identifica, né? O que você acha mais legal. Nessa opção aqui, você pode excluir, tá? Você pode excluir elemento, ou seja, aqui embaixo, ó, se você der uma olhada. Excluir elemento quer dizer que você vai excluir o que você não quiser. É uma coisa que é bem legal também, aqui embaixo, tá? Muita gente me pergunta como que eu faço várias páginas. Então, você vai aqui embaixo, ó. Não sei se é embaixo ou em cima, porque o meu celular é diferente. É, você vai nessa bolinha, tá? E aqui tem um papelzinho aqui embaixo, onde você duplica esse igual a esse, ou cria uma nova página em branco. Tá vendo? E aqui, por exemplo, se eu quiser duplicar esse, eu vou nesse papelzinho aqui embaixo. Ele quer subir a tela aqui. E aí, ele cria um outro igual, tá? Pra você não perder a espécie. Aí, você fecha aqui e volta. Como começar no mercado digital? É, coloca aí... É, em quais plataformas posso trabalhar? Exemplo, né? Como é minha comissão? E aí, vocês podem ser criativos, tá? Aí, vocês coloquem aqui, tem como você diminuir o tamanho aqui da letra. Deixa eu triscar aqui do ladinho. Ai, tá aqui. Aí, você diminui aqui, ó, o tamanho da letra. Você muda ela de lugar, você coloca onde você quiser colocar, tá? Podem ser o mais criativo possível, tá? Bem simples, o campo é uma ferramenta muito simples. Aqui embaixo, nesse maisinho, você pode adicionar texto, fotos, elementos, várias coisas, tá vendo aqui? Aqui embaixo, vocês podem mudar a letra, tá? Aqui, ó, vocês podem mudar o tamanho, tá bom? Ó, clicando aqui ou aqui. Eu fui pelo caminho mais difícil. Mas, aqui é mais fácil, tá? E aí, aqui, ó, você vai colocar um texto. Vamos colocar um texto aqui, por exemplo. Como, quais plataformas posso trabalhar? Você pode colocar imagens ou você pode escrever, né? Quais plataformas você pode trabalhar? Clica aqui em editar. E aí, vamos lá. Braip. Hotmart. Eduz. Ai, não gosto de letra minúscula, gente. Monetize. Eu tenho experiência nas quatro. Monetize com dois vezes, tá? Ai, Lani, não gostei dessa letra pequena. Aqui, ó, você pode mudar o tamanho da letra, tá? E mudar também a fonte, botar uma fontezinha legal. Tem muitas fontes gratuitas que você pode utilizar, tá? As que tem a coroazinha são pagas, tá? Eu tô numa versão grátis, pra vocês verem que não tem desculpa. Tem como vocês fazerem tudo isso, tá? E aí, vocês podem tirar essas estrelinhas. Ai, Lani, não quero essa estrelinha. Você pode mudar a cor dela também. Ou você pode, por exemplo... Vou tirar ela aqui. Eu vou excluir ela aqui na lixeirinha. Vou acrescentar um outro design. Tem elementos. Nossa, tem muita coisa no Canva, gente. Muita coisa mesmo, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui... Um celular. Tá aqui, ó. Celular. E aí, ó. Celular. Todos que não tem o nome pró, você pode utilizar, tá? E aí, você põe aqui. Vou botar esse aqui que tá bonitinho, ó. Colocou aqui, ó. Aumentou de tamanho. Olha só. Olha que bonitinho que fica, tá? Como começar no mercado digital? Tira aqui essa estrelinha. Quero colocar aqui um... É... Sei lá. Bota aqui. Internet. Vê o que que ele me apresenta de internet. Aí, ele traz muitos adesivos. Muitas coisas bem legais, viu? Que vocês podem utilizar, tá? A favor de vocês. Tem muita coisa legal, muita coisa gratuita. É... Hoje eu já pago a versão pró, porque... Meu olho só ia no que... Só ia no que era pago. E aí... Como eu quis realmente investir numa estrutura boa de negócios, tá? Mas aí, por exemplo... Tem a fotinha aqui do Chrome. Tem esse computador aqui. Ai... Pera aí. Deixa eu ver se ele é pró. Eu nem reparei, gente. Pera aí. Elementos. Não. Ele é grátis. Tá aqui. Ele é grátis. Aí, eu botei aqui. Certo? Aí, vocês podem mudar, inclusive, a cor. Tá? A cor do... Do template... Do bichinho que vocês escolher aí. Das imagens que você vira escolher, tá? É... Aí, eu quero colocar... Por exemplo, eu quero fazer só pra vocês terem uma noção. Ó. Aqui, ó. É... Eu quero colocar aqui... Vamos ver aqui... É... Colocar aqui a foto de um... Dinheiro. Que é legal. Também tem bastante coisa aqui que vocês podem utilizar. Como começar no mercado digital. Bota a fotinha aqui de dinheiro, ó. Olha só que bacana. E aí, gente. Tá aqui. Uma página como começar. Em quantas plataformas eu posso trabalhar. E aqui, vocês podem colocar aí... É... Tira o bichinho aqui, né? Feinho. E aí, vocês podem também colocar aqui... Por exemplo, eu quero um texto. Qual minha comissão, né? Que às vezes... Aí, vocês estão criando conteúdo pras pessoas... Que não são do mercado. Né? E aí, as pessoas vão começar a se interessar. Poxa, ela tá... Ela nem me vendeu... Nem comprei dela ainda. Ela tá me ensinando. Né? E aí, tipo assim... Você tá mostrando confiança, tá? Pra pessoa que pode vir a comprar de você. E aí, tá aqui, ó. Vocês podem mudar a cor da letra, tá bom? Clica aqui só em editar. Que aí, ele aparece a opção. Tá bom? Aqui, ó. Do ladinho, ó. Vocês podem mudar a cor da letra, tá? Quanto... Qual... Quanto é? Acho que quanto é fica melhor, né? Quanto é... Minha comissão. Beleza. E aí, você coloca aí... Quanto é minha comissão. Pode acrescentar mais um texto pra responder a pergunta. Você... Aí, você sempre coloca um texto assim, direcionado pra pessoa. Você pode... Ganhar de... Quarenta, né? A oitenta por cento, tá? Oitenta... Por cento, tá? E, novamente, clica aqui em editar, coloca... Ai, coloca uma letra bem legal, bem chamativa, se você quiser, tá bom? É... Pode colocar a cursiva também, né? Que é aquela letrinha... Nem sei se tem no grátis, gente. Mas, vou testar aqui online aqui pra vocês. Vocês podem colocar a letra que vocês quiserem, que vocês acharem mais legal, que mais se identifica aí com a sua marca também. Isso faz muita diferença, tá? Aqui, você pode mexer no tamanho, ó... Você pode ganhar de quarenta a oitenta por cento. Fez isso, né? Aí, você pode mudar a cor, como eu já mostrei pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui se ele tem efeitos. Tem efeitos também, olha. Você pode colocar uma sombra na letra. Olha aqui, outra sombra, bem legal. Você pode colocar a letra vazadinha. Tem muita coisa, gente. Basta vocês irem aí, ó... Esse efeito também aqui, eu achei ele muito legal, tá? Eu uso ele bastante, mas eu vou colocar esse aqui, tá? E aqui, pra ficar mais bonitinho, você pode colocar aqui dinheiro de novo, ó. Tem muitas ideias aqui, ó, que você pode utilizar. Olha que bonitinho que fica. Os meninos vão perdoando aí, mas vocês fazem aí do jeito que vocês quiserem, tá? Pronto. Quanto é a minha comissão. Ah, o que eu acho muito legal, a dica que eu dou super pra você, tá? Que tá começando agora, eu, Ailane, tudo que eu faço, eu coloco minhas fotos, tá? Então, eu tenho esse... Eu tenho cuidado, porque as pessoas podem plagiar, né? O seu trabalho e pegar o seu trabalho que você teve trabalho pra fazer. E mandar aí pra outras pessoas. E aí, o que que eu faço? Você pode fazer o seguinte, você vai nesse mais aqui, tá? Elementos. E aí, você vai aqui, ó... Ele te dá aqui mais ou menos os elementos, você vai em formas. Você está vendo aqui essa palavra quadros, ó? Você... Muita gente me pergunta como põe a foto redondinha. E tá aqui o segredo. Fez isso? Deixa eu ver se é assim mesmo, que eu tenho mais costume pelo notebook. Mas eu acredito que é isso mesmo. Você olha aqui as suas fotos, no caso, né? Você pode fazer o upload. Deixa eu ver aqui, upload. Tá aqui, upload. Eu vou fazer um upload aqui, ainda não fiz, porque eu criei agorinha esse perfil, né? Fototeca, que no meu celular é fototeca, mas acho que de vocês é galeria, tá? É... Vou colocar aqui uma selfie minha, tá? Tô aqui com minha filha, tenho umas fotinhas aqui. Ai, deixa eu ver aqui, peraí, gente. Eu tenho muita foto, tá aqui. Vou colocar essa foto aqui, tá? É, vou colocar essa foto aqui. Aí, pronto. E seleciono a foto, certo? Como que eu vou colocar a foto aqui dentro? Basta eu mover e ela fica aqui dentro. E aí, é só eu mexer, clicar nela de novo e pronto. Tá aqui. Sempre identifique as suas postagens com o seu nome, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui porque eu sou metida, tá? Eu venho primeiro, que eu que fiz. Gente, não tem satisfação melhor do que você fazer os seus próprios templates, tá? Você se sente bem, você se sente capaz. E isso é realmente sensacional, tá? E aqui, você vai aqui, ó, texto. Adicionar um texto. Você sempre coloca aqui o seu nome. Por exemplo, Ailane Serra, tá? Botou seu nome. Embaixo, eu... Tá ok aqui. Diminui aqui, ó. Ai, gente, eu sempre vou no mais difícil. Deixa eu ir aqui embaixo. Ó, diminui aqui de tamanho, aqui embaixo, tá? Ó, Ailane Serra, tá vendo? Tá? Ou você pode ir usar outra fonte. Eu gosto de uma fonte cursiva pra o meu nome e embaixo, meu username do Instagram, tá? Deixa eu procurar aqui. Pronto, tá aqui. Ailane Serra, tá? Ok, vou ver aqui. Aumentar um pouquinho que ele ficou muito pequenininho. E tá aqui, gente, olha só. E aí, tá, gente? Você acrescenta mais um texto pra quê, Ailane? Pra colocar o seu Instagram, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, me editar, arroba Ailane Serra, tá? Ok e ok, tá bom? E aqui tá o meu nome, Ailane Serra, e o meu username, que tá errado, que tem um underlinezinho no final. Ok, tá? Prontinho, gente, tá aqui. Criei aqui, tá? Já botei meu nome. Como é lead, né, que você vai trabalhar com lead, você vai falar com lead, você pode pôr o seu WhatsApp aqui embaixo, se você quiser, tá? Tem como você pegar aqui em elementos, tá? É... O WhatsApp. E ele traz a fotinha lá. Gente, tem muita coisa aqui que vocês podem fazer, tá? Você pode pegar aqui, botar o WhatsApp, tirar esse dinheiro aqui, ó, botar a marca pra cá. Eu sou muito... Eu sou muito sistemática com design, viu, gente? Mas vocês podem fazer mais simples, tá? Importante é que a pessoa leia. E aí, você põe aí o seu WhatsApp, né, o seu número. Tá? Vou botar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Colocou, né? Seu WhatsApp. Botar o meu mesmo, que vocês já sabem o meu mesmo, né? Enfim. Meia, um, nove, 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 vinte e três, dez, vinte e cinco. Feito isso, né? O que que nós vamos fazer? Feito isso, né? Fiz aqui bonitinho e tal. O ideal é que você faça isso em todas as páginas, tá bom? Faça isso em todas as páginas, tá? Ó, prontinho. Não tá o design em minha cara, né? Porque eu não faço assim. Mas, pra você que é iniciante, que nunca fez um, eu acredito que vai te ajudar bastante. E aqui tem como você fazer o seguinte. Não sei se no celular tem como, mas eu acredito que sim. Tem, eu não sei se tem a opção de agrupar, mas não tem. O que que a gente pode fazer? Você vai pegar, né, tudo esse aqui, ó. E a dica que eu dou é fazer o que eu fiz aqui, ó, nesse último, antes de você começar a duplicar, tá bom? Pra aparecer em todos os templates que você fizer, tá bom? Pra você não ter que fazer de um a um. Antes de você fazer a segunda página, você já faz todo esse processo aqui, ó. Da fotinha redonda, do seu nome, do seu username, do seu telefone, se você quiser colocar em todas as páginas. Pra não perder tempo, tá? Como que faz isso, Ailane? A página tá aqui, lembre-se, é só ir nessa bolinha aqui, ó. Fez isso. Ao invés de eu fazer igual eu fiz aqui, ó, já duplicar logo e tal. Você coloca esses dois papelzinhos aqui, ó, que vai aparecer pra vocês no celular de vocês. E aí, ele copia, tá bom? Então, igualzinho, tá certo? E aí, eu vou fazer aqui uma capa, porque eu quero subir esse vídeo aqui. Então, vamos, como? Eu vou botar aqui. Como criar um e-book. Ai, eu apaguei, foi tudo. Ai, deixa, não vou colocar, não vou fazer essa capa, não. E aqui, ah, não gostei dessa página aqui, né, que eu baguncei tudo. Depois eu faço aqui mais bonitinho, que eu não gosto de fazer as coisas dessa maneira, não. E aí, ó, Ailane, como que eu salvo, tá? Porque se você clicar aqui, ó, em fazer o download, ele vai salvar tudo em imagens. E você não quer uma imagem, você quer um PDF. A não ser que você queira mandar por imagens, não tem problema. Mas eu não acho legal mandar várias fotos, tá, pro celular do seu lead, tá? O que que você pode fazer? Você vai pegar, né, nessa setinha pra cima, não a setinha pra baixo, ó. E aqui ele vai te dar as sugestões. Apresentar, que é tipo um vídeo. Salvar como. Criar um site, compartilhar várias opções aqui, tá? Você vai aqui, salvar como. E aqui tem várias sugestões de como você pode salvar. É, JPEG, PNG, PDF para impressão, um monte de coisa, tá? E aí, você vai em JPG, ou em PDF, tá? Que aí ele cria um arquivo pequeno, tá? Ou você pode criar um PDF pra impressão com várias páginas, tá? Por exemplo, eu quero um PDF pra impressão, vai ter várias páginas. Eu quero um PDF mais pequenininho, né, que a pessoa tem preguiça de ler. Que é o PDF mais, com páginas um pouquinho mais compactas. E aí, você vai em baixar. Beleza? Olha que bonitinho ele vai ficar. Tem só três páginas, você pode fazer com muito mais. E aí, você vai mandar, né, pro seu e-mail, pro seu WhatsApp. Vou botar aqui no meu WhatsApp, tá? Vou colocar aqui Instagram. Olha como ele vai aparecer pra pessoa. Ele aparece em várias páginas, bem bonitinho. Enviar. Como que fica da outra maneira, Elane? Vamos testar, vamos ver. Vamos aqui, salvar como. Vou colocar PDF pra impressão, só pra ver como é que fica. Ele vai baixar. E aí, ele já vai dar a oportunidade de a pessoa... Mandar por e-mail, Telegram, enfim. Onde a pessoa quiser, tá? Instagram, copy. E aí... Não mudou nada, viu, gente? Tá a mesma coisinha, tá? Mesmo tamanzinho, bonitinho. Só pra vocês verem aqui, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram de criar um e-book pelo celular, imagine a quantidade de coisas que vocês podem vir a aprender fazendo parte da minha mentoria, tá? Então, eu te espero do outro lado, tá? Uma oportunidade exclusiva, tá bem? De você se tornar uma pessoa diferenciada e aprender todas as minhas técnicas de vendas. E acreditem, eu vendo sem investir em anúncios, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica.